Gente, calor é esse, né? Parece que vai chover. O calor, o sol, agora tá meio nublando, né? Mas eu vim te falar que Deus é contigo. Mesmo com o tempo virando, ficando muito quente, ou ficando nublado, eu não sei qual é o tempo da sua vida. Se quente, se nublado, mas Deus é contigo. Deus é contigo por onde quer que você ande. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias não é um dia só. Todos os dias não foi só ontem. Todos os dias, são todos os dias, até a consumação dos séculos. Por mais que às vezes você se sinta só. Por mais que às vezes pareça que Deus está calado, que Deus te abandonou. Mas ele só quer, às vezes ele fica em silêncio, pra ouvir a sua voz. Deus às vezes fica em silêncio, olha o mistério, pra ouvir a sua voz. Deus às vezes fica em silêncio, pra ver você clamar. Ele disse, clama a mim. E reesponder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. E firmes que tu ainda não sabe. Então não deixa de clamar. Não deixa de falar com o único que pode resolver. Jeová. Eu não sei se é um problema de cabelo. Eu não sei se é um problema de saúde. Eu não sei se é um vício. Eu não sei se é um curso. Eu não sei se é uma escola. Eu não sei o que é. Mas Deus pode fazer todas as coisas. Segundo o querer dEle. Segundo a vontade dEle na sua vida. Só não canse de clamar. Não canse de pedir. Não canse de buscar. Opa. Tenha fé. A fé vai te fazer orar. A fé vai te fazer jejuar. A fé vai te fazer clamar. Não se canse de clamar. Não se canse de orar. Não se canse de buscar as coisas do alto. Enquanto se pode achar. Deus é contigo e nunca te deixou só. Deus é contigo e nunca te deixou só. Ainda que Ele tenha ficado em silêncio. Ainda que Ele tenha... Parece que te deixou. Parece que te abandonou em meio à guerra. Mas é nesse momento que Ele te pega e te carrega no colo. Eu tive que ir ali rapidinho. Mas a palavra é... No momento que você mais se sentir só. No momento que você mais se sentir abandonado. É nesse momento que o Senhor vai estar te carregando no colo. É nesse exato momento que o Senhor vai estar te carregando no colo. Confia. Confia. Você nunca esteve só. Ele não mente. Ele falou... Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Sua amiga pode te deixar. O seu amigo pode te decepcionar. Seu pai. Sua mãe. Seu tio. Seu vizinho. Seu pastor. Aquele irmãozinho da igreja. Mas Deus é fiel. Porque ele não pode negar a ele mesmo. E se ele falou que está contigo todos os dias. Ele está contigo todos os dias. Clame a ele. Fale com ele. Feche a porta do seu quarto. Dobre seus joelhos. Se precisar, coloque o rosto no chão. Coloque o rosto no chão. Que talvez assim haja esperança. Ele vai fazer tudo na sua vida. Segundo o querer dele. Segundo a vontade dele. Mas ele vai fazer. Crie, espera, confia. Coloque ele em primeiro lugar. Aceita Jesus primeiro. Aceita Jesus primeiro. Coloque ele em primeiro lugar. E nada a ti será impossível nessa terra. Fique firme, constante. Sempre adiante. E na oração, no jejum. Você vai ver. Tudo vai para o lugar. Saúde. Finança. Tudo vai para o seu devido lugar. Tudo vai para o seu devido lugar. E vai ser melhor do que antes. Se você antes andava de cabeça baixa. Eu era pequeno andando de cabeça baixa. Deus ergue a tua cabeça. Deus te dá coragem. Deus te dá força. Deus te dá ânimo. Deus te levanta. Te sustenta na palma das mãos dele. E te diz, não temas porque eu te ajudo. Deus é contigo. E ele nunca te deixou. E nunca vai te deixar só. Tu crê. Se tu não crê, eu creio por você. Então, receba. Deus te abençoe. Deus te abençoe.